Na valente terra nordestina Eu me chamo Virgulino, por alcunha Lampião Sou cangaceira afamada em todo alto sertão Não levo em conta o inimigo E não encaro o perigo estando de arma na mão A chupeta que carrega é o rifle e a cartucheira O leite é a bala de chumbo, muito veloz e certeira Quem se julga pedra rocha Venha ver se aguenta a brocha de Virgulino Ferreira Nesse pajéu das flores fiz meu centro de ação Sou senhor absoluto de todo este sertão Aqui quem quiser passar precisa de apresentar licença de Lampião Quando pensei que podia, o caso estava sem jeito Vou dar trabalho algum ver no enfrentar de peito a peito Troca a bala sem receio, sei que morro satisfeito Meu mano Antônio Ferreira cai na luta sem receio Livino, por sua vez, não teme combato feio Gosta de fazer zoada Mas assombra a macacada quando cai no tiroteio Eu, Antônio e Livino andamos pelo sertão Saudade que nos enfrentar dá frio no coração Porque já sabe que corre Ou se for teimoso morre e vai morar dentro do chão Por minha infelicidade entrei nesta triste vida Não gosto nem de contar minha história sentida A desgraça enche meu rosto Em mim não entra um desgosto Meu peito é uma ferida Quando me lembro, senhores, do meu tempo de inocente Que brincava nos cerrados do meu sertão sorridente Sinto que meu coração, magoado dessa paixão Bate e chora amargamente Cresci na casa paterna, quis ser um homem de bem Viver do meu trabalho sem ser pesado a ninguém Fui amor crevo na estrada Fui até bom camarada e tive amigos também Tive também meus amores, cultivei minha paixão Amei uma flor menina, filha lá do meu sertão Sonhei de gozar a vida bem junto à prenda querida A quem dei meu coração Hoje sei que sou bandido, como todo mundo diz Porém já fui virtuoso, passei meu tempo feliz Quando no colo materno gozei de carinho terno De quem tanto bem eu fiz Meu riffle atira cantando em compasso assustador Faz gosto brigar comigo porque sou bom cantador Quando meu riffle trabalha, minha voz longe se espalha Zombando do próprio avô Meu pai, minha mãe querida, quiser me ensinar Em seu colo carinhoso ela me ensinou a rezar E a todos respeitar Ele me ensinou nos campos, eu menino a trabalhar Nunca pensei que na vida fosse preciso brigar Apesar de ter intriga, gostava de trabalhar Mas hoje sou cangaceiro E enfrentarei o balseiro até alguém me matar Música 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 Legenda Adriana Zanotto